É ficar funk, estourou aqui em qualquer lugar do mundo E aí vagabundo, sem muito mimimi, tá me entendendo? Sem vu, tá no as ideia com nós Referente as cunhada, tá saindo pra trampar Sem ficar fazendo piscinha, oferecendo carona Tá chapando? Ela é mulher de vagabundo, rapaz Facilando o caralho E ela é preta, linda É tudo de bom e muito mais ainda Não é medusa, só que me hipnotiza Me deixa bem mais suave, tipo a brisa Do beck natural, uma vela De 325 dias, ela é bela Fujo da Disney pra morar na favela Não quer carruagem, ela tá de itenera Passei no Morumbi, todo mundo olhou pra mim Falaram que era suspeito e ligaram os gambé Que veio me enquadrar com o dedo na caripá Nem queria acreditar que ela é minha mulher E até então tá suave, puna do covarde Jogou uma mala de pó no meu peito E quando isso veio foi tarde, já tava atrás das drags Na maior revolta desse preconceito E ela veio me visitar, não deixou a desejar Ficou na sua conduta na comunidade Não passa acima do salve, pra se passar já sabe O amor vira revolta e o carinho uma maldade E ela é preta, linda É tudo de bom e muito mais ainda Não é medusa, só que me hipnotiza Me deixa bem mais suave, tipo a brisa Do beck natural, uma vela De 316 por dia, ela é bela Fujo da Disney pra morar na favela Não quer carruagem, ela tá de itenera Passei no Morumbi, todo mundo olhou pra mim Falaram que era suspeito e ligaram os gambé E veio me enquadrar com o dedo na caripá Nem queria acreditar que ela é minha mulher E até então tá suave, puna do covarde Jogou uma mala de pó no meu peito E quando isso veio foi tarde, já tava atrás das drags Na maior revolta desse preconceito E ela veio me visitar, não deixou a desejar Ficou na sua conduta na comunidade Não passa acima do salve, pra se passar já sabe Quando o amor vira revolta e o carinho uma maldade